Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o Boletim Tempo começa agora. A gente inicia o Boletim de hoje falando de mais um caso de descontrole da segurança no interior do Estado. Em Capiranga, uma mulher foi presa, suspeita de matar e esconder o corpo de um jovem. A população revoltada tentou invadir a delegacia do município e fazer justiça com as próprias mãos. Uma pessoa morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas. Cenas de vandalismo A 32ª Delegacia Interativa de Polícia em Capiranga, a 134 quilômetros de Manaus, foi depredada pela população revoltada. Os habitantes pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Eles queriam linchar esta mulher, presa pela manhã suspeita do desaparecimento de um jovem identificado apenas como Cosme. O ataque foi logo ao anoitecer. Segundo a polícia, os manifestantes usaram pedaços de pau, pedras e até armas de fogo. O tiroteio foi intenso. Música É possível ver esta mulher caindo no chão ao ser alvejada. Já neste outro registro, um jovem ferido no abdômen. A polícia não soube precisar o número de feridos no confronto. Todos foram levados ao Hospital Regional de Capiranga. O estado de saúde deles não foi divulgado. Até a noite desta quarta-feira, policiais civis e militares permaneceram aquartelados dentro da delegacia depredada do município. O reforço policial veio de Manacapuru para resguardar a integridade física dos presos. Em nota, a polícia civil informou que quatro investigadores e um delegado foram enviados ao município e que o Ministério Público acompanha o caso. Essa não é a primeira vez que a população tenta invadir uma delegacia do interior do Amazonas. Em julho deste ano, moradores de Borba, a 151 quilômetros da capital, depredaram e invadiram a delegacia do município. Eles lincharam e atearam fogo no corpo de um jovem de 18 anos. Gabriel Lima Cardoso era suspeito de estupro e morte de uma adolescente de 14 anos. É nesse tipo de caso que a gente vê que não existe segurança no interior do estado. E olha, quase metade dos pedidos de impugnações de candidaturas no TRE envolve ex-secretários de governo. Confira na reportagem de Márcio Azevedo. O balanço final das candidaturas que tiveram pedido de impugnação foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério Público Federal. Dezoito candidatos estão com registro subjúdice. A maioria dos pedidos feitos pelo procurador eleitoral envolve reprovação de contas e crimes de improbidade administrativa. Dois são por crimes comuns, como homicídio em acidente de trânsito e cartel na venda de combustíveis. O procedimento é o mesmo, seja a ação de impugnação, seja a notícia de ineligibilidade. O candidato impugnado terá um prazo de contestação para poder apresentar sua resposta, juntar elementos novos. E ao final a justiça vai decidir se defere ou indefere o registro de candidatura. O julgamento ficará a cargo do Tribunal Regional Eleitoral, que tem até 18 de setembro para julgar os pedidos de impugnação. A justiça eleitoral tem um prazo para julgar os requerimentos de registro, impugnados ou não impugnados, o prazo é o mesmo. Então a ideia é que até 20 dias antes das eleições já haja, pelo menos no primeiro momento, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, uma decisão em relação a todos os requerimentos que foram apresentados. Todo esse processo pode ser acompanhado pelo site Radar Eleições 2018, no endereço mpf.mp.br.am. E a situação do empresário, que foi flagrado com uma adolescente de 13 anos em um motel, complicou ainda mais. A polícia encontrou no celular dele conversas com a tia da menina em negociações com outras cinco vítimas. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia de Paula. Patrícia. Isso mesmo, a polícia teve acesso a conversas entre o empresário e a tia da adolescente, que é suspeita de agenciar programas. Inclusive, no dia 7 de agosto, foi o dia que foi encontrada essa adolescente com o empresário, e a própria tia estava escondida num quarto de motel, no banheiro, acompanhando tudo o que estava acontecendo. A Delegacia Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente também já informou que foram identificadas cinco adolescentes. Duas delas de 13 e 14 anos já prestaram depoimentos. Voltamos com vocês no estúdio. Que absurdo, né? O coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato, ministrou uma palestra aqui na capital para falar sobre a luta contra a corrupção e também sobre as eleições deste ano. Combater a corrupção. Esse foi o tema principal da palestra ministrada pelo Procurador da República, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E a experiência dele é importante para o trabalho desenvolvido em Manaus. Sementes dessa investigação caíram em Boa Terra, no Rio de Janeiro, e se desenvolveram em uma grande investigação. Do mesmo modo em São Paulo, do mesmo modo no Paraná, e assim nós esperamos que aconteça ao redor do Brasil. O evento foi aberto ao público. Trezentas pessoas participaram. A Lava Jato é a maior operação contra a corrupção no Brasil e está na batalha final. Para os procuradores, os resultados devem interferir diretamente nas eleições de 2018. A expectativa é que antes de votar, os eleitores avaliem os candidatos envolvidos em corrupção e votem naqueles ficha limpa. E é um tema que a gente tem que levar cada vez mais para a sociedade. Porque se nós queremos solução, a sociedade tem que ser a protagonista da mudança. As informações sobre os candidatos ficha suja estão disponíveis nessa página na internet. Mas o eleitor também pode baixar esse aplicativo. Quem pode mudar as coisas é o Congresso Nacional. É o Congresso que pode promover grandes reformas que fechem as brechas por onde a corrupção acontece. E para que a gente tenha um Congresso favorável à aprovação dessas reformas, nós precisamos mais do que nunca que a sociedade, que é contra a corrupção, se manifeste contra a corrupção por meio do voto. E olha só, para sair da crise, investir no próprio negócio é uma boa saída. Aqui em Manaus, um curso técnico tem influenciado o empreendedorismo. Alguns alunos já viraram empresários de sucesso. É de dar água na boca. As compotas são feitas artesanalmente com produtos regionais. Quem passa e experimenta, aprova. A gente sente bem de leve o sabor da pimenta, bem de levezinho, bem suave, bem cítrico, bem gostoso, muito saboroso. Eu achei muito gostoso. Eu ainda não tinha provado nada parecido. Parabéns para elas. Tem um gosto bem diferente, bem regional. A gente sente o gosto da fruta. Foi na sala de aula que tudo começou. Elas se tornaram amigas e dividiam experiência. Até que tiveram a ideia de montar um negócio juntas, de vendas de compotas regionais. E nós já tínhamos a receita do doce de banana de casa. E através da conversa com a brigada, toda a equipe, a gente resolveu expor esse doce e trazer esse doce para a faculdade. O negócio começou em novembro do ano passado. Atualmente, o produto é vendido em feiras regionais de Manaus. E tem dado tão certo que as compotas já foram enviadas até para outras cidades. A gente também tem doces em outros países, em outros estados, que são pessoas que compram na feira que a gente expõe nossos produtos e levam para presentear outras pessoas. A formação faz parte dos cursos técnicos oferecidos pelo SENAC. que incentiva, por meio das aulas, o empreendedorismo. A gente procurou, dentro da matriz de todos os nossos cursos, colocar disciplinas que ajudem o aluno a empreender e a fixar o seu negócio, para que ele perdure. São dez horas e seis minutos. Bom dia para você também que nos acompanha pelo Facebook a partir de hoje. E olha só, às dez e cinquenta, começa o programa da comunidade. Com ela, a Marcia Lasmar, que já está aqui. Tudo bem, Marcia? Muito bom dia para você. A gente sempre tem um papo ali no camarim. Gostou do sonho que eu te falei hoje? Gostei, Bruninho. Gostei do sonho. Gostou? Mas, infelizmente, a gente tem um assunto muito sério hoje, né, para tratar no nosso boletim. Você começou falando sobre Caipiranga. E a gente vai seguir hoje, durante o programa da comunidade. São dez e cinquenta que a gente vai entrar no ar. E a gente vai falar sobre a situação lá de Caipiranga. A gente está com uma equipe de reportagem lá no município, que vai trazer como é que está a situação hoje, vai trazer para a gente as últimas informações do que vem acontecendo lá no município de Caipiranga. Um reforço do policiamento civil e militar foi encaminhado até o município para poder tentar controlar a situação. E a gente vê aí mais um caso de descontrole na segurança pública, principalmente no interior do estado. Como a gente viu na reportagem que rolou do próprio boletim, a gente acompanhou aí que não é a primeira vez que acontece isso. A população no interior está sem policiamento. E a gente está vendo todo esse caso acontecendo. A gente também vai trazer hoje do programa da comunidade, que na capital não é muito diferente, não. A gente vem acompanhando uma série de justiça com as próprias mãos que a população vem desdobrando, vem desenrolando. E mais uma vez, dois indivíduos que estavam tentando assaltar uma linha 126, a zona oeste da cidade, acabaram sendo pegos pela população e por pouco também não foram linchados. A polícia chegou na hora e conseguiu interromper o linchamento da população. E a gente está vendo aí que a situação está fora de controle realmente. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso Agora. Bruno? Um caso muito sério mesmo, Márcia. A gente sabe que existem até municípios que não têm delegado e muito menos policial. Caso sério a ser falado no Agora, as 10h50. Bom programa para você, Márcia. Tá bom, Bruninho. Daqui a pouco a gente se vê. Obrigado. São 10h08min. Amanhã quem apresenta o Boletim Tempo é a Patrícia de Paula. Eu volto a te encontrar na segunda, mas não perca o Boletim que começa amanhã a partir das 10h. Um excelente dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.